Há formas imaginativas que têm surgido no tempo de evolução daquilo que é o relacionamento entre os dois povos e os dois Estados. Era impensável chegar-se à conversão de dívida em fundo interno para investimento. Isto era impensável há um tempo atrás, até porque era muito novo à escala europeia e universal. E, portanto, não podemos colocar travões àquilo que venha a ser, em tempo oportuno, por parte dos governos, que têm o poder executivo, considerado como novos passos no caminho de cooperação que vem do passado. Assumimos como compromisso tudo fazer para nos curarmos das feridas do colonial fascismo. E esta visita é um exemplo. Porque o engajamento cívico, nestes tempos mais difíceis, mais conturbados, É muito importante para cimentarmos as nossas relações de amizade e de cooperação, mas também para continuarmos a curar as feridas.